Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso, laços de família, mais de 20 anos se passaram desde que essa história foi pro ar na TV Globo e até hoje muita gente não esqueceu. Grandes atores, grandes personagens, uma história, uma trama realmente de contagiar e grandes atores infelizmente partiram. Então curte, comenta, compartilha, bloco social, laços de família, começando. Pois gente, hoje a gente vai relembrar Matar a Saudade um pouco de Laços de Família, uma novela de Manuel Carlos, mais um Helena que conquistou o Brasil, dessa vez no ano 2000, com Vera Fischer, Tony Ramos, Carolina Dickmann, Reinaldo Giannechini, Marieta Severo, José Maier, Débora Seco, Lília Cabral e mais gente legal. Pois é, essa história que tinha Giovanna Antonelli como captur, Carolina Dickmann sofrendo contra um câncer, o amor de mais um Helena de Manuel Carlos conquistou a audiência todas as vezes que passou na TV brasileira. Pois é, essa história marcou muita gente e grandes atores, grandes personagens que fizeram parte dessa história partiram. Vamos relembrar. Pois é, a gente começa com André Valle que deu vida ao Onofre em Laços de Família. O ator super conhecido de várias histórias faleceu aos 62 anos em junho de 2008, vítima de câncer. André fez novelas como Vidas Opostas, seu último trabalho na Record em 2006, Pecado Capital, Salomé, Sucesso dos Anos 80, Gente Fina, Zazá ao lado de Fernanda Montenegro. E muita gente lembra dele como Pipoca, em Selva de Pedra em 1985. Grande ator. Tem mais, tem Cléa Simões que deu vida a Irene em Laços de Família. Ela era a babá da família do Miguel, Tony Ramos. A atriz faleceu aos 79 anos de idade em fevereiro de 2006 de falência múltipla. Coração de Estudante foi sua última novela no ano de 2002. Ela também fez Quem é Você, Fera Ferida, a novela Desejo e vários outros grandes sucessos da TV brasileira. Digo que a Cléa Simões em Laços de Família estava maravilhosa, inesquecível. Tinha também o Fernando Torres, dando vida ao Aléstio. Fernando, na vida real, era o marido da Fernanda Montenegro, atriz maravilhosa. O ator faleceu aos 80 anos em setembro de 2008. Laços de Família foi sua última novela, mas em 1997 ele fez azar ao lado do seu grande amor, Fernanda Montenegro. Ele também fez o sucesso Amor com Amor se Paga, dos anos 80, Sétimo Sentido e a novela Vitória, sucesso dos anos 1970, foi estrelada pelo Fernando. Teve também Leonardo Villar, dando vida ao Pascual, o pai da Capitú, Giovanna Antonella em Laços de Família. O ator faleceu em julho de 2020, aos 96 anos. Pascual, em 2010, foi sua última novela. Ele também fez Pé na Jaca, Coração de Estudante, a novela Desejo e muita gente não esquece do vencedor da Palma de Ouro por Pagador de Promessas. Luiz Baccelli era um grande ator, um dos maiores atores do teatro, do cinema e da televisão brasileira, que partiu em 2020. Luiz Baccelli era o doutor César. Muita gente acompanhou o tratamento da Carolina Dickmann, sofrendo contra o câncer nessa história. Ele era um médico e, na vida real, faleceu aos 69 anos em fevereiro de 2013. Aquele Beijo, sucesso de 2012, foi sua última novela na Globo. Mas ele também fez Amor e Revolução, no SBT, Araguaia, Ar Favorita, com Patrícia Pilar e Cláudia Raia. O ator também foi dublador, consciente, fez um papel de médico excelente nessa história. Marli Bueno era a dona Olivia, ou Olivia em Laços de Família. A atriz faleceu aos 78 anos em 2012, após uma cirurgia mal-sucedida. Rei da Vida Recorre em 2012, foi sua última novela. Mas ela também fez Poder Paralelo, Páginas da Vida, América, fez outra Helena, Felicidade, com Aitê Proença, em 1991. Marli sempre foi considerada uma das melhores atrizes brasileiras, principalmente na década de 70 e 80. Grande atriz. A personagem Olivia, de Marli Bueno, era casada com Eladio, personagem do Humberto Magnani. Humberto fez várias novelas, como Felicidade, do Manuel Carlos. O ator faleceu aos 75 anos em abril de 2016, vítima de AVC. Ele faleceu durante as gravações de Velho Chico, no mesmo ano. Humberto brilhou em novelas da Recorre e da Globo, fez Balacobaco, Chamas da Vida, Cabocla e muitas histórias. Também brilhou no cinema, no teatro, fez muita coisa desde a década de 1950 e 60. E a Ara Lins deu vida a Nilda, a mãe do Tony Ramos, nessa história. A atriz faleceu aos 75 anos, em junho de 2004, com problemas respiratórios. Ela brilhou no Série A do Sandy Júnior, em 1999. Fez Os Ossos do Barão, no SBT. Por lá, também brilhou em Éramos Seis. Na Manchete, ela fez Cananga do Japão e com certeza muita gente lembra. E a Ara sempre foi considerada uma das damas da TV e do teatro brasileiro. Grande atriz. Pra encerrar, vamos com duas participações especiais. A atriz Ana Ariel, que deu vida a Doriana em Laços de Família, que faleceu aos 73 anos, em fevereiro de 2004. Ela fez Chocolate com Pimenta, Pecado Capital, Vale Tudo e um grande sucesso da TV brasileira, O Bem Amado. José Leogói deu vida ao Ezequiel, em Laços de Família. O ator faleceu aos 82 anos, em fevereiro de 2003. A novela Esperança foi seu último trabalho na Globo, mas ele fez também os Maias, Esplendor, Terra Nostra e Como Esquecê-lo em Anjo Mal. Doutor Medeiros fez muita falta na TV brasileira. Grande ator, grandes atores e uma maravilhosa novela. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece, segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social. Um beijão, um beijaço. Tchau, tchau.